Fala, galerinha! Beleza? Aqui tá quem fala e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de PK-XD aqui no meu canal. E, galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui no PK-XD e eu estou muito animado. Porque estamos aqui pra jogar hoje na atualização de Natal do PK-XD. E a cada dia que se passa, a atualização de Natal fica mais perto do Natal, porque o Natal tá quase chegando! Uhul! Isso, galera, é com certeza muito, muito top. É por isso que hoje eu vou pegar aqui o meu pet natalino. Meu primeiro pet natalino, que foi o pet Yeti, né? Eu estou com o meu pet urso polar aqui também, mas, na verdade, eu não mostrei o pet urso polar pra vocês ainda, né, galera? O pet urso polar, ele é incrivelmente top. Você pode comprá-lo na loja aqui de Natal do PK-XD, beleza? Tem a opção pra vocês comprarem nessa loja aqui. Não aparece pra mim porque eu já tenho ele, né? Já comprei. Então, galera, é, compre porque, olha, ele é um dos melhores pets que tem. Eu recomendo isso, se você puder comprar. Se você não puder comprar, faça como querinha. Junte bastante enfeites jogando o PK-XD aqui nas missões. Lá na missão do, é, do patins, da corrida de patins. Na missãozinha de coletar os enfeites pela cidade do PK-XD. Vem aqui na casa do Papai Noel e compre o seu pet pod. Então, eu vou comprar aqui o meu pet pod de Natal. Vou pagar os 250 efeitos. E vou deixar ele chocando aí porque eu tenho que ter, é claro, todos os pets natalinos. Não é, galera? E, enquanto isso, nós vamos aqui upar nosso urso polar e conversar sobre uma das maiores... Se não, a maior teoria do PK-XD. Teoria que vai ser comprovada aqui no canal. E vocês vão ver no vídeo de hoje, galera. Então, ó, já vai deixando muito, muito like nesse vídeo. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade do canal do Kira. Porque aqui tem vídeo todo dia de PK-XD muito top pra vocês. E, ó, quem vai escolher o nome desse meu pet urso polar é a turma do Kira, galera. É isso. A turma do Kira vai escolher o nome do meu pet urso polar. E, além de escolherem o nome dos meus pets, a turma do Kira ganha salve nos vídeos. A turma do Kira tem acesso a spoilers secretas e coisas secretas do canal do Kira e da Kirin Space. A turma do Kira joga comigo numa conta exclusiva de PK-XD. É isso mesmo. Se você for parte da turma do Kira, você vai poder jogar comigo e muito mais. Então, clica aí em seu membro e veja como fazer parte. É totalmente seguro. É só falar com o seu pai, com a sua mãe ou com o seu responsável, beleza? E aí é muito tranquilo, fechou? E, ó, se você não pode fazer parte da turma do Kira, não tem problema, galera. Você pode me seguir no Instagram, porque no Instagram, quando você me segue, você tem a chance de receber um salve também. Se você já me segue no Instagram, é só curtir alguma foto minha, beleza? Curte alguma foto minha lá, que eu sempre tô vendo quem me segue no Instagram na hora dos vídeos. E posso te mandar um belo de um salve. E, ó, eu vou mandar salve assim que terminar essa corrida. Mas, meu Deus, esse cara aqui tá indo muito bem, esse cara que tá correndo comigo. Ah, ele tá com armadura, ele tá com armadura neon. Aí eu não tenho nem chance, né, cara? O cara de armadura neon, como é que eu vou ganhar dele, mano? Fala pra mim. Fala pra mim como é que se ganha de um cara com armadura neon. É isso mesmo. A armadura neon é armadura de super velocidade, galera. Não tem jeito. Mas, eu fui muito bem para quem estava sem armadura disputando com alguém de armadura. Ah, não, ele tava com a armadura do pulo do gato. Mas, ó, pulo duplo também é muita vantagem, né, galera? Então, ó, vamos lá para o salve do Instagram. Se você me seguir no Instagram, se preparar que você pode receber um salve. Se você não seguir, segue aí pra receber no próximo vídeo, beleza? O salve de hoje é para o Rodrigo Ribeiro, 4-3-4-5. Salve para o Lucas Oliveira, 8-7-5-4-7. Salve para o Luiz, 2-5-5-3, Henrique. E um salve para o Rodrigo, PK-XD. Galera, ó, beijão e abração do que nem é pra vocês. Muito obrigado por terem me seguido lá no Instagram. E agora, galera, vamos para a teoria. Porque, pessoal, todos nós sabemos que o Natal é uma época de muito amor, carinho. Mas é uma época de uma outra coisa também. Que geral sabe, que geral tá ligado. E que o PK-XD está repleto. E essa aqui é uma pergunta difícil. Eu quero ver quem vai responder essa charada. Quem responder a charada que eu vou falar agora, vai ganhar coração no comentário. Certeza, certeza. Se você responder essa charada, você vai ganhar um coração no comentário do Kirinha. Você vai ter que responder aí no campo dos comentários, beleza? A charada é o seguinte. Tem de monte no Natal disso. Tem um monte espalhado pelo PK-XD na atualização de Natal. E agora é a dica de ouro. Todo mundo ganha no Natal. Ou a maioria das pessoas ganham no Natal. Do que vocês acham que o Kirinha tá falando? É uma coisa. Tô falando de uma coisa. É praticamente um objeto. Mas, às vezes, ele pode não ser um objeto, né? Então, ó. Vou dar um tempinho pra vocês. Vou contar até cinco. E aí vocês têm que comentar, beleza? Então, é um, é dois, é três, quatro, cinco. Beleza. Quem comentou certo, eu vou deixar coração porque eu estou falando de presentes, galera. É isso. O Natal é uma época de presentes. E, ó. Tem vários presentes espalhados aqui pelo PK-XD. E nós ganhamos três caixas secretas como presente do PK-XD nessa atualização de Natal, né, galera? Porém, não é só isso que pode ser um presente. Os boatos e pesquisas da Kirinha Space indicam que nós podemos ter mais caixas secretas como presentes espalhadas pelo PK-XD, galera. É isso mesmo. Um desses boatos indica que esse presente poderia estar aqui dentro dessa espécie de portal nessa estrela. Que é uma coisa bem curiosa, na verdade, não é, pessoal? E aqui, ó, nós temos também a teoria de que possa estar em, literalmente, algum desses presentes espalhados pelo PK-XD. Não é mesmo, meu ursinho polar? Meu Deus, galera, o Toma do Kirinha tem que dar nome pra você. Olha, ele tá querendo tomar banho. Um bichinho branco desse deve ficar sujo muito rápido. Isso é muito legal. Mas o meu urso polar, ele está me acompanhando, galera. Já que o Noilinha está tirando férias, né? O meu ursinho polar me acompanha. Então, galera, ele pode estar, essa caixa secreta, super secreta, na verdade, pode estar em qualquer lugar aqui do PK-XD. Em qualquer um desses presentes. Nós só precisávamos de uma forma de olhar aqui dentro, ó. E aqui, com aquele bug do chat, nós conseguimos ver mais ou menos. Mas a teoria mais forte que ganha força é a que vem agora. É por isso que você tem que assistir o vídeo até o final. Pra entender o porquê que o Kirinha tá falando e do que o Kirinha está falando, galera. É mais um presente que não tem nada dentro. Galera, todo mundo sabe que aqui na parte da noite, no PK-XD, nós temos hoje em dia uma aurora boreal. É isso. É aquela parte verde que fica flutuando aqui atrás do robozão. No PK-XD. Agora, galera, pensem comigo. Antes da atualização de Natal, nós tivemos a atualização de Halloween. Onde tinha a lua de Halloween atrás do robozão. E quando veio a atualização de Halloween parte 2, dentro dessa lua, na verdade, dentro não. Mas em cima dessa lua, bem no pico dela, lá no topo, tinha uma caixa secreta. Então, galera, a teoria mais poderosa da Kirinha Space do vídeo de hoje é que dentro dessa aurora boreal, numa próxima parte da atualização de Natal, nós teremos finalmente uma nova caixa secreta de presente lá na aurora boreal, mano. Imaginem isso. E olha lá quem tá aparecendo agora. Certinho no final do vídeo é essa aurora boreal. Onde iria estar a caixa secreta dessa atualização, galera. É isso. Comentem o que vocês acham aí dessa teoria, beleza? Se vocês concordam com o Kirinha ou não. Deixem sua teoria sobre Natal também, que se for uma teoria muito top, eu posso trazer aqui no canal. Fechou? Então, é isso, pessoal. É nóis. Valeu. Tamo junto e... Valeu.